É para bater na mesa, não é no Marcelinho do Mercadinho Cavalcante não, Carol. Mas o que eu não descubro, né, Carol? Pode me falar o que aconteceu, Carol. Eu fui lá, que já passei, aí eu fui, aí ele falou assim, não tem nada passado aqui, eu, tá bom, você vinha aqui com a Josi, peguei a Josi, aí quando a Josi falou assim, o menino, aí ele fez assim para ela, ele estava no telefone, aí ele, aí ela disse, eu já passei aí, aí eu chamei o rapaz que já tem um pão, falei, me dá 8 reais de pão doce, aí chegou uma moça na moto, e aí o Josi falou, fica aí, Carol, pegue o pão doce, não demora. Aí ele pegou e ficou falando, olha aqui, ó, não tem nada aqui na mão de Josi, não tem nada não, não tem nada não, não tem nada não. De cabelo branco lá, de carequinha, aí ele pegou, atendeu a moça na minha frente, né, aí eu esperei, aí ele pegou, quando atendeu o almoço, ele já foi colocando pão massa grossa, aí eu falei, esse pão é de quem, moça? Aí ele falou, esse pão é seu, eu falei, eu não quero pão massa grossa. O senhor atendeu o almoço na minha frente, o senhor se esqueceu, aí ele ficou de lá de trás, falou, você faz direito, que você tá pensando o que tá falando. O senhor vai dar fudido, foi com essa de palavras, eu não ia discutir com ele, e aí eu aguentei, mas só que aí, quando ele me chamou assim, já foi... Ele não errou. Iniciamos a nossa transmissão com mais um vídeo, e no vídeo de hoje vamos estar comentando sobre a confusão que houve entre a Carol e o Marcelo do Mercadinho Calvalcante. Mas antes, eu gostaria que você deixasse o seu comentário, a sua opinião, se inscreva nesse canal, ative o sininho para receber as nossas notificações. Eu sou o Ricardo Lima, e esse é o seu canal de notícia. A Carol do projeto Pai Resgatando Vidas e o Marcelo do Mercadinho Calvalcante se desentenderam. Segundo a Carol, o Marcelo a xingou e a tratou mal quando ela foi comprar um pão que... De um resultado de uma doação que foi feita pelos internautas lá no Mercadinho. Ao adentrar dentro do Mercadinho Calvalcante, a Carol disse que o Marcelo começou a destratá-la. E a Carol se sentiu muito ofendida pelo Marcelo e começou a discutir com ele. Em uma das lives que teve hoje, na parte da manhã, o presidente do projeto comentou sobre o assunto. E o que ficou decidido é que o presidente do projeto disse que não vai desfazer da amizade que ele tem com o Marcelo, que já dura mais de 20 anos, por causa de nenhum interno. Então, ficou resolvido que nenhuma das internas, todas as internas estão proibidas de ir ao mercadinho para comprar alguma coisa, para evitar qualquer tipo de problema e de conflitos entre as internas e o Marcelo. Segundo o presidente do projeto, ele vai desiguinar uma pessoa só para estar indo fazer as compras lá no Mercadinho. Na minha opinião, é uma ótima ideia, né? Isso daí já evita aquela questão... Se vai muitas internas lá, acabam que algumas compram coisas a mais e além do necessário. E se vai só uma pessoa só, fica mais fácil controlar o orçamento no final do mês. E você? Deixe logo abaixo aí o seu comentário. Até o próximo vídeo. Até a próxima conexão.